So, Adriana, o que a gente vai postar? Vou postar... Sei lá, vou postar um McDonald's, não sei o que... Não, vamos postar um shopping. Uma franciscana. A gente só tem que ver onde é que a gente vai achar a franciscana aqui. Ai, não, gente. Tá, quantos litros de franciscana? Quem perder tem que achar a franciscana pra pagar pro outro. Tá, e qual é o motivo da aposta agora? Vamos lá. Hoje é terça-feira. Deve ser umas 8 horas da noite já. Eu vou fazer um jejum, porque agora bateu o desespero. Eu comi pesado, bateu o desespero. Até que eu comeu... Depois que a gente pesou, ele comeu 2, né? Só pra reforçar. Eu tenho que fazer um regime forçado agora. Vou fazer jejum. Hoje é terça-feira, 8 horas da noite. Quarta-feira eu não posso comer. Quinta-feira eu não posso comer. Minha próxima refeição é 8 horas da manhã de sexta-feira. 48 horas sem comer. Ok. Apostado, então, 1 litro de franciscana. Apostado. Apostado. Vai estar no blog. Vai estar no blog. Apostado. Sexta-feira. Perfeito. Perfeito. Perfeito.